Oi, 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 pessoal! Faz tempo, né, que eu não apareço nos vídeos. Fiz essa playlist com, se não me engano, foram 15 vídeos sobre o meu dia a dia com biscuit. Quem ainda não assistiu, eu convido com carinho, com respeito a todos vocês que ainda não assistiram essa playlist, meu dia a dia com biscuit. Vá lá e assista, deixe lá seu positivo, deixe rodando com os anúncios que vão me ajudar muito e vão conhecer como é o meu dia a dia aqui modelando essa arte tão maravilhosa que me levantou do chão, da angústia, da depressão e me fez uma pessoa melhor. A cada dia que passa, eu vou melhorando, né, o meu modo de ser, de agir, de pensar. Foi através da arte, que é maravilhoso, né? E esse vídeo que eu estarei fazendo hoje, eu estarei respondendo duas tags, tá bom? Uma que a minha amiga Helena, do canal O Sonho Não Acabou, ela já me desafiou já há alguns dias, e eu, como eu estava fazendo essa playlist sobre o biscuit, não deu pra responder. Então, eu já vou responder hoje. E também, é um desafio que a minha amiga Nani fez também, muito querida. As duas fazem crochê, só que a Helena, além do crochê lindo, maravilhoso que ela faz, ela também faz ali, dá muitas dicas de outras artes e de culinária também, né? Uma pessoa maravilhosa. As duas são minhas amigas queridas, que eu já conheço há mais de três anos nessa plataforma. E que vão lá assistir, pelo menos um vídeo delas, pra vocês também conhecerem essas duas amigas queridas. E a Helena, tá faltando pouquíssimos amigos, para completar os dois mil inscritos. Eu ficaria tão feliz, se vocês pudessem ir lá, clicar no link, que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Vai lá, clica no canal da Helena, e se inscreva no canal dela. Eu vou ficar muito feliz, se ela conseguir esses 40 inscritos que ela está precisando, pra alcançar os dois mil inscritos no canal dela. Através desse meu vídeo. Vou ficar muito feliz de ter ajudado ela um pouco, né? E também a Nani, vai lá conhecer, que a Nani é uma graça, um ser humano maravilhoso. Foi a Helena que me desafiou, né? O sonho não acabou. Ó, a Lili acabou de pular aqui na mesa e balanga tudo, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você gosta de cozinhar? Não, eu não gosto de cozinhar. Eu faço o essencial ali, pra não morrer de fome. Nem eu e nem meu esposo. Você gosta da sua cozinha? Gente, a gente não pode reclamar, né? Eu tô aprendendo isso dia a dia, que a gente não pode reclamar. Mas eu, sinceramente, eu não gosto da minha cozinha. A minha cozinha, ela é toda incompleta. Eu tenho um armarinho velho, antigo, que é da avó do meu marido. Cai nos pedaços, tem mais dois móveis ali, cai nos pedaços que meu filho me deu. Não tem porta, nada. Então, tá bem assim. A minha pia, ela é muito gigante. Quem já assistiu meus vídeos anteriores, a pia bate nos meus peitos, gente. É muito engraçado, né? O pessoal riu muito nos vídeos que eu mostrei, eu lavando louça, com a pia bairando nos meus peitos, molhando tudo nos meus peitos. Então, assim, eu não gosto muito da minha cozinha. Eu sou muito sincera no que eu estou falando, né? Então, mudaria, sim, muitas coisas. Vamos ver. Você tem panela elétrica? Não, eu não tenho panela elétrica. Bom, eu tenho a chaleira elétrica que eu ganhei do meu filho. Já faz, acho que, quase dois anos. E eu uso ela direto. É dia e noite, eu usando essa chaleira elétrica. Mas, é a única que eu tenho. Cadê? Você usa micro-ondas? Não. Já faz uns nove anos que eu vendi o micro-ondas que eu tinha. Não uso, porque eu acho que faz mal pra saúde. Mas, é a minha opinião. Tá bom? Você tem medo de usar panela de pressão? Sinceramente, não. Eu não uso muito, tá? Eu não sou muito de fazer feijão, carne, essas coisas assim, em panela de pressão. Mas, assim, nunca tive medo, não. Mas, eu conheço muitas pessoas que têm pavor. E, tem conhecido os meus parentes que já sofreram com panela de pressão. Tem uma irmã minha que explodiu a panela de pressão, destruiu o fogão dela, a parede, o teto. Foi uma coisa muito horrível. E, na época, ela tava com duas crianças pequenas. Foi assim, todo mundo ficou impressionado com a destruição que a panela fez na cozinha dela. Né? Mas, eu, realmente, nunca tive medo, não, de usar. Cadê? Quais são os cuidados com a panela de pressão? Eu acho que você tem que... Não pode encher muito de água, de coisas assim que você vai cozinhar. Então, não pode encher muito. Não pode ficar colocando debaixo da torneira pra poder sair a pressão logo. Isso é muito perigoso. Você tem que ter tempo pra fazer uma comida. Então, deixa lá sair toda a pressão pra depois ir mexer. Tá bom? Cadê? Você é rápida na cozinha? O que eu faço? Eu faço as coisas muito simples, né? Então, é tudo muito rápido. Eu corto alguns legumes, o sassame eu já faço ali pra semana, os filézinhos de sassame. Já deixo temperadinho só pra fritar ou cozinhar ali com alguns legumes. O arroz também eu faço de três em três dias. Não tem nada muito... Ai, que eu fico mirabolante, não. É tudo muito rápido e tranquilo. Você é organizada na cozinha na medida do possível. Como eu falei pra você, minha cozinha é totalmente incompleta. Então, assim, quando qualquer coisa que vai fazer, vira um escarcel, né? Mas eu tento deixar ajeitado pra não virar uma destruição, né? Então, assim, eu tento ajeitar, mas não sou totalmente organizada por não ter uma cozinha conivente. Uma cozinha certa com todos os armários, com gavetas. Eu não tenho gaveta, né, gente? Então, vocês imaginem aonde que eu coloco os talheres, as coisinhas que normalmente as pessoas colocam em gavetas. Eu não tenho, infelizmente. Você tem cantinho do café? Em vídeos antigos, né, do ano passado, eu cheguei a fazer um cantinho do café. Depois que eu ganhei a chaleira elétrica do meu filho, eu fiz um cantinho ali. Ele ficou durante meses ali com chá, com café. Ó, outro gato pulou, gente. Quando balanga assim, é os gatos pulando daquele móvel ali pra mesa, né? Pra eles irem pro chão. É assim, normal a minha vida com sete gatos, é assim mesmo. Então, e só que no decorrer dos meses vai virando baguncinha, né? Vai acabando o chá, a gente não vai repondo. Ou vai deixando dentro das caixinhas mesmo, na geladeira. Então, assim, tá desorganizado o meu cantinho do café. Só a chaleira continua ali, com o café e o açúcar demerara. Que tipo de panela você tem? Então, eu fiquei durante muitos anos usando panelas antigas, que era da avó do meu marido, né? Panelas de alumínio mesmo, que é um alumínio bom, sabe? Até hoje eu tenho. Mas, de uns cinco anos pra cá, eu comecei a comprar panela de porcelana. Elas são mais caras, mas elas não fazem mal pra gente. Porque todas as outras panelas, elas têm alguma coisa que prejudica o alimento. Eu não sei explicar, gente, tá? Mas, pelo que eu aprendi com médicos, né? Que o melhor mesmo é usar a panela de porcelana. Então, aos poucos eu fui comprando. Você gosta de preparar doce ou salgado? Gente, é muito difícil, é muito raro eu preparar algum tipo de doce. Os doces que eu faço, às vezes, é um doce de abóbora. Quando eu ganho muita abóbora, aí eu faço cozida salgada normalmente e faço um docinho. E de banana, quando tá estragando. É o que eu mais faço de doce. E, às vezes, mousse. Mas é muito difícil eu fazer. Mas, às vezes, eu faço mousse de limão, né? Bolo é muito raro. E salgado também. Na realidade, eu faço comida. Agora, torta, essas coisas, é muito difícil de eu fazer, né? Eu não sou muito boa na cozinha, gente. Eu não tenho muita paciência com isso. Também, por não ter uma cozinha adequada. Se realmente eu tivesse uma cozinha dos sonhos mesmo, eu ia ter prazer de cozinhar. Mas, eu não tenho. O meu fogão tá caindo nos pedaços. É uns pau segurando. Então, assim, é meio problemático, gente. Eu não vou ficar chorando as pitangas pra vocês. Mas, eu não tenho uma cozinha dos sonhos. Então, eu não vou ficar ali, me matando numa cozinha que tá caindo nos pedaços, né? Vamos ver. Com quem você aprendeu a cozinhar? Eu não sei, gente. Eu acho que eu vi a minha mãe cozinhando. E aprendi sozinha. Sei lá. Vendo o pessoal. Nunca fui de ficar grudada na minha mãe. Ou seja, quem for. Eu não tive muito contato com outros parentes, né? Fiquei um pouquinho na casa da minha tia. Mas, quando eu era muito criança, e depois de adulta, né? Dos 20 anos pra lá, pouquíssimas vezes eu fui na casa de parentes, né? Então, eu não tenho muito contato. Mas, eu devo ter aprendido alguma coisa com a minha mãe. Não me lembro especificamente que eu ficava lá no pé dela pedindo pra ela me ensinar a fazer alguma coisa. Ó os gatos, gente. Isso tá balangando assim. Não tá tendo terremoto, não. É os gatos aqui fazendo bagunça em cima da mesa. Vambora. Você costuma arrumar a cozinha à noite? Ah, isso sim, né, gente? Viram a gazarra, né? Termina de jantar. Eu já jogo tudo dentro da pia. Já lavo rapidinho. Às vezes, eu não guardo, não. Vou guardar no dia seguinte. Mas, eu tento deixar ajeitado pra não virar baderna. Aí, o que você mudaria na sua cozinha? Gente, eu mudaria de casa. Me perdoa, né, gente? Mas, a casa que eu vivo aqui, ela tá caindo os pedaços, né? É uma casa muito antiga, que era da minha mãe. Graças a Deus, eu tenho ela pra morar. Minha mãe me deixou morando aqui. Né? Mas, ela tá caindo os pedaços, gente. E, não tem como arrumar, sabe? É um pouco complicado. Então, eu mudaria de casa. Eu não mudaria só a cozinha, não. É... Eu, o meu sonho ainda, né? Eu ainda tenho esperança de ter a minha casa pronta. Então, é isso. A primeira tag respondida da Helena. Agora, a tag que a Nani Suas Artes me desafiou, tá bom? Então, a primeira pergunta. Você gosta do seu nome ou mudaria? Eu gosto, sim. O meu nome é Lucimara Pereira da Silva. Depois que eu casei, virou Lucimara da Silva Figueiredo. Mas, eu gosto. 90% das pessoas me conhecem como Mara Silva, tá bom? Segunda. Qual a primeira coisa que você faz quando olha para o espelho? Ah, de manhã, quando eu olho, já me assusto um pouquinho, né? Porque não é fácil, né? Olhar tudo, aquele cansaço na cara toda, né? Mas, aí, depois que a gente escova os dentes, lava o rosto, eu passo um creme níve ali, rapidinho. E, depois que eu me maquio, arrumo o meu cabelo, vira e mexe, eu deixo o cabelo preso mesmo, que é mais fácil, né? De lidar no dia a dia. E, aí, eu dou um sorriso para mim e falo, bora trabalhar, né? Porque você não nasceu rica. Aí, aí, aí. O número 3. Qual a cor dos seus olhos? Bom, os meus olhos são cor de mel. Eu acho muito lindo. É um castanho meio claro, assim, cor de mel, tá bom? Qual a cor dos seus cabelos? Os meus cabelos eram pretos. Agora, eles estão grisalhos, tá? Porque eu já sou vovó. Meus cabelos estão todos grisalhos. Você prefere cabelo curto, médio ou longo? Meu cabelo tá médio hoje em dia. Eu acho lindo o cabelo longo. Gente, eu acho a coisa mais linda. Mas, pra mim, não dá mais. Eu não tenho condições financeiras de manter um cabelo comprido. Então, pra deixar o cabelo que nem um sabugo de milho velho, eu prefiro deixar ele aonde eu possa estar sempre amarrando, ele mediano ali, onde eu posso estar cuidando de vez em quando dele. Você gosta de maquiagem? Gosto, amo maquiagem. Desde os meus 12 anos de idade, que eu aprendi a me maquiar, aonde eu trabalhava. Trabalhei em três salões de beleza. Então, sempre eu gostei de me maquiar. Já fui revendedora de cosméticos. Então, sempre gostei de me maquiar. A cor do seu cabelo é natural? Hoje em dia, sim, tá? Hoje em dia é natural, mas eu já cheguei a pintar de vermelho, de marrom, de mais preto do que já era, né? Então, sempre eu gostei de pintar, mas hoje em dia tá natural. Gosta de ser baixa ou alta? Eu gosto do meu tamanho. Eu sou minúscula. Eu tenho 1,50m e eu acho que eu não ia gostar de minha autona, não. Não sei, eu gosto da minha altura. Qual tipo de acessório você gosta de usar? Não gosto de usar nada de acessório, nem aliança eu uso, né? Já teve época de eu gostar de usar de tudo. Era muito anel, muito brinco, mas hoje em dia não. Já alguns anos atrás, pra cá, eu não uso nada. Nada, nada, nada. Você é mais menininha ou desencanada? Gente, não sei nem o que é isso, mas eu não sou menininha, não. Eu não sou inocente, mas também eu não sou muito pra frente, sabe? Uma pessoa muito... Eu sou reservada, tá? Eu sou muito reservada, é isso. Gosta de calça jeans ou shorts? Eu não gosto nem de calça jeans e nem de shorts. Se fosse pra escolher, preferiria a calça jeans. Você prefere vestido ou saia? Nenhum dos dois. Eu não uso nem vestido e nem saia. Mas eu acho muito bonito. Vestido, saia, são lindos. Pra mim, não. Você prefere macacão ou jardineira? Não uso nenhum dos dois. Mas eu acho muito lindo. Tanto macacão como jardineira, eu acho muito bonito, mas eu não uso. Prefere tênis, sapatilha ou salto? Tive muitos anos, muitos anos usando salto. Sempre achei muito lindo. Hoje em dia, não posso mais. Eu fico dia e noite de tênis. Meia e tênis. Dificilmente eu uso. Eu acho que eu tiro o tênis pra ir tomar banho, gente. Depois eu ponho de novo. Eu gosto de estar com o meu pé muito seguro. Bem quentinho. Não gosto de ficar de chinelo, pé no chão. Não suporto. Eu gosto do meu pé quentinho, dentro de uma meia e dentro de um sapato. De um tênis. Eu gosto de tênis. Eu não tenho sapato. Bom, eu tenho um tênis e dois chinelos. É isso que eu tenho na minha vida. Cadê? Você compra mais produtos de acessórios e roupa ou maquiagem? Dificilmente eu compro algum tipo de acessório. Eu não compro acessório. Roupa é duas vezes no ano e olha lá. É duas blusas com duas calças leg e pronto. Tem que passar o ano com aquilo. E maquiagem que eu compro mais. Eu não vivo sem meu lápis, sem meu batom, sem meu rímel. Eu gosto muito. Outras coisas eu não uso. Eu uso rímel, lápis e batom. É isso que eu uso. Você se arruma mais de manhã, à tarde ou à noite? De manhã, gente. De manhã eu já acordo, faço o que eu tenho que fazer. E passo o dia trabalhando, cuidando na casa, passando orçamento, atendendo clientes no portão. E eu tô sempre, sempre tento tá ali com o rostinho arrumadinho. E o 17 e a última pergunta se defina em três palavras. Gente, três palavras, né? Simples, responsável e sábia. Nós temos que ser sábios pra viver nesse mundo. A gente não pode ser bobo. Não pode ser bobo, não pode ser larápio, não pode querer enganar as pessoas. Nós temos que ter sabedoria. Então, eu sou uma pessoa bastante simples na minha vida. Sou muito responsável em tudo, né? E eu sou muito sábia. Eu tento ali me colocar no meu lugar e observar as pessoas. Como exemplos. De ser como aquela pessoa, se é uma pessoa boa. E de não ser como algumas pessoas que fazem coisas erradas. Eu vejo as pessoas, eu observo as pessoas pra ser exemplos pra mim. Do que ser ou o que não ser jamais, tá? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado.